Pra que você comece a semana sabendo de tudo o que aconteceu na nossa região. E eu já começo o programa de hoje falando de um acidente envolvendo quatro veículos. Oito pessoas ficaram feridas. Traz o Jota Júnior comigo. Jota, já começamos o programa falando de acidente nessa segunda-feira. Depois de um final de semana prolongado, muita gente pegou a estrada. Infelizmente, muitas mortes registradas. Né, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta. Uma boa semana abençoada pra todos nós. Pois é, esse acidente que eu vou trazer em detalhes agora aconteceu na região de Goiare. Foi no trecho entre Moreira Salles e Goiare, que é na PR-468. Lá, quatro veículos se envolveram na colisão, que resultou em oito pessoas feridas. Entre elas... ...está investigando o que é que aconteceu. Mas as primeiras informações são de que um cadete e um veículo Go se envolveram na primeira batida. Na sequência, um outro automóvel também Go e um Tiguan não conseguiram parar a tempo e vieram também a se envolver nesse acidente. Apenas o condutor da Tiguan, de 53 anos, não ficou ferido, por isso não precisou ser encaminhado ao hospital. Os ocupantes dos demais automóveis sofreram ferimentos leves e medianos, por isso foram todos socorridos e encaminhados ao hospital Santa Casa de Goiare. A atenção especial nesse socorro foi justamente para a criança de 11 anos de idade por conta da fragilidade. Mas ela não corria risco. Apresentava-se ferimentos que expiravam cuidados, mas sem risco de morte a essa criança, então, de 11 anos, vítima desse acidente. Viu, Nader?